Bom dia, tarde, noite, ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da instituição Mochileiros do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar a minha análise de escritor do livro A Lenda de Dresd, Pátria, que é o primeiro livro em ordem cronológica da saga do herói Dresd do Urtem, de Forgotten Helms. Eu gostei muito desse livro por vários motivos. Eu já fiz algumas análises em detalhes de cada parte desse livro aqui no canal. Se você não viu, é interessante ver realmente uma análise mais aprofundada de cada ato desse livro. E agora é uma análise já completa, o conjunto da ópera aqui. E é uma análise tanto para os fãs de literatura fantástica quanto também para os arrefejistas que gostam do Dresd ou que estão curiosos se vale a pena ou não conhecer esse livro, saber se esse livro vai te agradar ou não. Não saber se vai agradar, mas tenha uma noção se esse livro pode te interessar ou não. E também é uma análise para escritores e escritoras que buscam melhorar a sua escrita criativa, ver como que outros autores já consagrados fizeram o seu trabalho para também se inspirar e melhorar também. Então, uma curiosidade que eu adoro no Dresd é que quando ele foi criado ele não ia ser o herói da história. A ideia inicial era que o Ulfgar, um humano bárbaro, ia ser o herói. E o escritor, enquanto ele criava as histórias do Ulfgar e do Dresd, ele percebeu que o Dresd era muito mais interessante do que o Ulfgar. Então ele começou a escrever a história, ele viu o que ele estava fazendo e ele repaginou, revisou e deu ao Dresd o protagonismo. Então, acho interessante como o autor teve essa perspicácia de olhar a criação dele e perceber que... Ficaria até legal, mas ficaria muito melhor se o próprio Dresd fosse o principal. E acho interessante isso, acho que os verdadeiros principais são aqueles que são eleitos e não que são determinados. Acho que é um grande erro de muitos escritores, muitos cineastas, muitos jogos até, querer impor. Olha, esse aqui é o principal, sendo que às vezes no elenco tem gente muito mais interessante do que esse principal, do que ele mesmo. Felizmente, Salvatore teve a perspicácia de perceber isso enquanto escrevia o primeiro livro do que veio se tornar a saga do Dresd. Então, sobre esse livro em específico, acho bem interessante como que esse livro aqui ele narra a origem do herói desde o nascimento desse herói. Então não é só a primeira aventura, não é só a primeira missão, sabe? Não é o momento em que ele se tornou um herói definitivamente. Não, é o nascimento dele. O livro começa literalmente com ele nascendo. Um outro livro que faz isso de forma genial é Canção de Troia. Esse livro que tá aqui. Tá aqui o livro. Mais ou menos aqui, ó. Que é um livro que é bem diferente, tem foco já em vários estalagens, mas nesse livro narra o nascimento do Aquiles, que é um dos grandes heróis da Canção de Troia, da Guerra de Troia. Então, acho interessante quando um autor ou autora, no caso, realmente pega esse momento de nascimento e torna ele significativo para a história e acompanha um personagem do princípio dos princípios, sabe? Então, eu não esperava por isso. Quando eu comecei a ler, comecei a sacar que aquela cena inicial era o nascimento do Dresd e eu falei, uau, pegaram realmente do começo. Então, quem quer realmente narra, e isso é um ponto que é capricioso, porque, por exemplo, quando eu assisti Star Wars, episódio 1, eu achei péssimo o Anakin Criança. Eu detesto o Anakin Criança, porque, cara, sabe? Tudo que é Star Wars, sabe? O filme, eu gosto muito do Obi-Wan nesse filme. Eu gosto do Kagon Jin nesse filme. São bons elementos. O Anakin Criança me dá nos nervos, me irrita o Anakin Criança. Eu acho que ficou totalmente destoante com tudo, sabe? Sem falar que aquela cena de corrida de carro voador, de Star Wars, é uma cena legal, mas, na real, aquela cena lá é um comercial de brinquedo longo demais. Sinceramente. Porque a cena não move a história em nada, sabe? É só o Anakin Criança, uau, sabe? E que moleque chato. Então, eu estou sendo aqui exemplos, tá? De histórias que pegam o herói, no caso o Anakin, né? Não tão herói, mas sim, ele é herói, sim, nas contas. Mas pega, assim, do princípio e pega, assim, o herói criancinha, sabe? E mostra essa juventude, essa primeira infância, essa juventude, sabe? Pode funcionar, pode não funcionar. No caso do Anakin, no Star Wars 1, eu achei um porre. O filme ficaria melhor, sabe? Com outra abordagem no personagem, sinceramente, né? No caso de Canção de Toré com Aquiles, ficou muito bom. No caso de Drizzt, Pátria, ficou também muito bom. Outro ponto que eu achei bem interessante é que esse livro tem um cenário único e bem apresentado. O livro se passa em Mesobiranzan, é um nome difícil de decorar, que é a cidade dos elfos negros de Fogottenhelms. É a cidade diferente de tudo que eu já li antes. E é difícil pra caramba ter uma cidade diferente de tudo que a gente já li antes, sabe? É bem difícil mesmo. Então, no caso, Mesobiranzan é interessante porque a cidade, ela fica no subterrâneo, tá? Então, é uma cidade que ela não vê aonde do sol nunca, sabe? É uma cidade que vive sempre nas sombras. Ela tem um sistema interessante pra controlar os dias e noites, né? A passagem do tempo. É bem interessante. Então, já é um ambiente por si só singular. E as famílias dos Drow se organizam também com leis que são bem interessantes, que não existem em lugar nenhum. Então, em resumo, o que eu posso falar? Basicamente, se pra um Drow, se um crime é executado com perfeição e o culpado não é descoberto, foi um crime perfeito e não há punição. Então, eles supostamente têm leis que eles mantêm, assim, uma pseudocivilidade, mas, no fundo, o que eles realmente valorizam é a vitória do mais apto, sabe? É realmente a vitória pela esperteza, é realmente essa habilidade, né? Tem um ditado dos elfos negros que eles cultuam a deusa viúva negra. Então, tem um ditado que diz que o Drow que estende uma mão tem sete adagas escondidas nas corças, sabe? E essa pegada, a forma como esse reino é apresentado, eu nunca vi algo igual. Outro livro, hoje eu tô lembrando de Paralelos, né? Outro livro que conseguiu fazer isso é o A Flecha de Fogo, do Leonel Caldela, que, quando você conhece a sociedade dos goblins, dos goblinoides, né? Dos goblins, do Rob goblins, dos black bears, o conceito de sociedade é totalmente diferente do que o humano entende como sociedade, tá? O conceito de cidade também é diferente. Então, a gente chama de cidade por falta de uma palavra no nosso idioma pra dizer o que é aquilo. Mas é uma cidade em que você, assim, do dia pra noite já mudou, né? Então, a estrada já foi derrubada e foi erguida outra coisa em cima, sabe? Uma casa já foi desfeita e remontada pra se ver melhor, como ela precisa ficar agora. Eles estão em movimento o tempo todo, eles estão mudando o tempo todo. No caso dos goblinoides, do Leonel Caldela, da Flecha de Fogo. Então, assim, quando eu li, o Caldela consegue escrever, assim, páginas narrando a cidade que são interessantes, sabe? Que são intalatáveis, que são realmente... Eu tenho gosto de ler, sabe? Eu fiquei, assim, impressionado. Meu Deus do céu, eu tô lendo aqui páginas de descrição da cidade, mas está interessante, está cativante, tá? Então, são dois exemplos, assim, de fantasia. No caso, eu amo as fantasias de mal. Mas que mostram suas cidades singulares. A Flecha de Fogo do Leonel Caldela com os linoides e a lenda de Drizzt Pátria com o Mesa do Ranzão. E, pra finalizar, o que eu gostei muito desse livro é como que ele apresenta um herói entre vilões. O Drizzt, ele é, essencialmente, um herói entre vilões. As histórias, geralmente, são muitos heróis, né? Alguns heróis, muitos heróis e poucos vilões. Geralmente, nós temos mais heróis do que vilões, geralmente. Nas histórias. Nesse livro aqui, é o Drizzt herói. Isso aí, herói. O resto tudo é vilão, tá? Todos eles são vilões de potencial. Todos eles poderiam ser vilões de outras histórias, sabe? E a sociedade de Drow é uma cidade vilanizada. É uma cidade vilanesca, por assim dizer. Então, e o Drizzt, ele é o único herói em cima disso. E a forma como isso é criado, construído, desenvolvido, sabe? E como que isso entra em conflito, né? No momento climático, no clínico da história. Foi, realmente, mais interessante do que eu esperei que ia ser. Sinceramente, porque quando eu saquei que o Drizzt era só um herói em tanta moda antiga, eu fiquei um pouquinho... Tá, mas poxa, né? Por que que ele é um herói, se todo mundo a verdadeira é mau, sabe? Mas, sinceramente, como o livro apresenta ele, da juventude dele, sabe? Do começo da guerra dele. Eu acabei empatizando pelo rendimento do princípio. Acho que é isso que me pegou, tá? Então, acabou funcionando. Um herói entre vilões. Nesse caso, funcionou. Pra eu não deixar esse último tópico sem comparativo, né? Eu lembro muito do Daniel em Anjos da Morte. Que é o segundo livro da trilogia Filho do Éden, do Espor. No Anjos da Morte, o Daniel, ele tá em má companhia, né? Ele tá lidando, gente, com esse lado negro da força. Esse lado sombrio da força, né? Então, ele tá lidando com paisagens que são realmente maus, sabe? Não tem muito o que discutir. Não tem muito o que defender. São pessoas que estão fazendo maldade, né? E ele, por vários motivos, dessas circunstâncias, se vê obrigado a cooperar com eles, por vários motivos. Então, mas de novo, conseguiu ser convincente. Quase tudo que o Daniel viveu e que ele fez, que ele vivenciou, que ele experimentou, tá? Foi bem interessante no Anjos da Morte do Espor, né? Da mesma forma que o Dries estiveu o salvatório nesse livro aqui. Comenta aqui embaixo qual que é o seu livro de origem favorito. O livro que foca na origem de um personagem. O meu, de uma forma bem diferente, mas que eu gosto muito também. Eu diria que é realmente o Dries, tá? Gostei muito desse livro aqui. É realmente um livro que conta, assim, começo do começo. Ponto de partida. Ponto. Mas eu também citaria como uma experiência muito válida também o Crano e Corvo, também, do Leonel Caldela, que eu já citei já. Porque é um livro, justamente, sobre como que o Orion Drake se torna o Corvo e como que o Crano Negro se torna quem é, de fato, o Crano Negro. Então, eles já existem, já são já experientes no curso da história, mas eles, ao longo dessa história, eles se tornam quem eles precisam ser pra saga. E aí, o terceiro livro que seria, realmente, o grande clímax dessa narrativa. Então, eu considero que é uma história de origem de um herói e de um vilão. Isso que eu fiquei, assim, fascinado. Que como que os dois são criados e se tornam completos, né? Eles chegam à maturidade de quem a gente tem que ser no final do livro do Caldela. Então, o Translator Menta é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Recomendo o Bruto, também, pra todo mundo, tá? E o segundo livro é curioso, como que ele faz isso também, tá? Mas, num livro de origem, no sentido mais clássico da coisa mesmo, sei que foi o que eu mais gostei, particularmente. Pentei aí embaixo qual que você mais gostou. E, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Estamos no desafio 306 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial e distributiva quase todo dia. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso. Transcrição e Legendas Pedro Negri